Chegamos então ao fim da nossa transmissão esta tarde. Muito obrigado a Luís Freitas Lobo, que esteve aqui comigo. O prazer é mútuo, Pedro. E aproveito também para dar um abraço a todos aqueles que estiveram a ouvir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto